A Luz da Luz Sabe aquela história de ser a pessoa certa, mas num lugar errado? Pois é, também sobre isso, o Evangelho de hoje, quando Jesus diz que uma vela acesa não pode estar debaixo da mesa, mas em cima, para que possa iluminar o ambiente. Jesus usa a metáfora da luz para nos ajudar a entender o significado da vida cristã. A luz a que ele se refere ao caráter, à bondade, às boas atitudes, a vida interior que nos ilumina e nos torna iluminadores. Esta passagem do Evangelho nos motiva a pensar na importância de desenvolver o potencial humano. Auxiliar-nos pela graça divina, escolher o que nos esclarece, ilumina, repudiar o que nos retira do estado de consciência, o que nos priva de fazer brilhar a chama que ele deixou em cada um de nós. Sim, todos nós temos a presença de Deus em nossa natureza humana, mas, às vezes, as escolhas que fazemos vão ofuscando essa presença. Não deixamos de ser luz, mas passamos a viver debaixo da mesa. O debaixo da mesa pode ser um relacionamento tóxico que esteja nos apagando aos poucos, pode ser um vício, um círculo de falsos amigos que extraem o que temos de pior, ou pode ser apatia, preguiça, frieza espiritual, que não nos permitem viver o enfrentamento que nos recolocaria em cima da mesa. Olhe para você e honestamente responda. Você é uma luz que está em cima da mesa ou debaixo dela? O que está em cima da mesa?